Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Teu beijo me desmonta E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Teu beijo me desmonta E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama Fala galera Esse é o quadro novo aqui do Music Over Brasil Espero que você tenha gostado Ele não tem nome ainda Mas a gente vai definir Os próximos vídeos já devem estar com o nome aí Esse é o Breno Bom, o cara manda muito Topou participar aqui com a gente As redes sociais dele vão estar aqui na descrição Vou deixar aqui embaixo Segue o cara Que o cara é fera O cara manda muito Uma moralzinha lá, por favor Cara, o pai te ama? Ama O pai te ama O recado foi esse O pai te ama Bom, já que o pai te ama Muito obrigado por ter assistido até aqui Segue a gente Não deixe de dar seu like Se inscreve Que é muito importante pra divulgar o canal E ajuda a gente Valeu galera Muito obrigado E é nóis